Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da palavra. Mãe Aparecida, Mãe da Comunicação, é bom estar aonde a Mãe está. Abenção Mãe, abenção a todas as mães. Abenção Mãezinha do Céu, queremos falar sobre a importância dos meios de comunicação da Rede Aparecida, ao levar a evangelização para todo o Brasil. Pedimos a bênção, porque Deus nos abençoe, Deus nos abençoa através das mães. Porque a mãe fala assim, Deus te abençoe, meu filho, minha filha. Nós precisamos de bênção. A nossa família precisa de bênção, a nação brasileira precisa de bênção, o mundo inteiro precisa de bênção. E eu queria abordar com você como os conteúdos da Rede Aparecida fazem parte do dia a dia dos fiéis, dessa bênção que nós recebemos e também oferecemos. Desde o terço de Aparecida, na parte da manhã, até os programas de entretenimento, na parte da tarde. Como cada programa leva sua mensagem e o ensinamento de Maria para a vida dos fiéis. Eu queria lembrar que a minha vocação nasceu num berço familiar, através da espiritualidade dos meus pais, que vivenciaram a espiritualidade de seus pais, de um jeito simples. E quero lembrar que a palavra de Deus pelos meios de comunicação chegou até meus pais, até a família, através das ondas do rádio. Onde o carro, o jipe não podia chegar, a rádio podia. Lá no sertão, bem na roça, agradeço tanto a esses meios de comunicação. Hoje, quando olho para trás, não é para viver do passado, mas para agradecer quantas conquistas. Ah, querida família dos devotos, como vocês nos ajudam a tornar sonhos em realidade. Muito obrigado. E eu sinto uma alegria imensa de lembrar que os meus pais, a minha família, faz parte dessa família há mais de 25 anos. Então, vamos celebrar junto. Queremos celebrar junto com você. Junto com a Rede Aparecida de Comunicação. Nós somos fiéis. Vamos continuar fiel a Deus e a Nossa Senhora. Vamos continuar evangelizando. Deus abençoe, ilumine sempre a sua família, a sua casa. Amém. 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 Amém.